Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Diógenes Carvalhado e esse aqui é o canal O Evangelho no Mundo. Seja bem-vindo e bem-vinda e vamos para o conteúdo do vídeo. A gente, todo mundo já sabe aí o que aconteceu, infelizmente, mais uma tragédia. Tragédia anunciada, mas que a gente tem dificuldade de impedir que aconteça. Então, homem pula muro de creche em Blumenau e usa machadinha para matar quatro crianças. Esse cidadão aqui, que é do Metrópolis também, o Mário Sabino, ele deu aqui a opinião dele. Ele escreveu assim, Deus morreu por um instante na creche cantinho Bom Pastor. Aí a gente tem que lembrar aqui que esse nome, Bom Pastor, já faz referência a Deus e não de qualquer forma, ao meu ver. Porque se a gente pensar em Deus como Bom Pastor e pensar qual é o Pastor da Bíblia, plenamente manifestado, é Jesus Cristo. Então, Deus em Jesus é o Bom Pastor. Então, isso gera muita polêmica no âmbito da espiritualidade. Pode ser até pelos espirituais, mas muito mais pelos não espirituais. Eu estou pegando aqui o Mário Sabino, talvez, como um não espiritual ou um não religioso, como quiser entender aí. Eu não sei se ele é, de fato, um religioso ou se ele é religioso, que eu digo no sentido de um teísta, no mínimo, que acredita na existência, ou, no mínimo, um agnóstico, não sei. Não sei se ele é, não dá para entrar aqui, mas eu vou tomar aqui desse modo, assim, ele como um não religioso ou um não espiritual, digamos assim, um homem não espiritual. Pelo posicionamento dele aqui, que eu vou comparar com o posicionamento de um ateu, de um ateu aqui do youtuber, né? Eu vou mostrar daqui a pouco. Vamos ler aqui um pouquinho das colocações dele. Então, Cantinho Bom Pastor, esse é o nome da creche em Brumendal, onde quatro crianças foram mortas a golpes de Machadinha. Bernardo Cunha Machado, ele colocou aqui o nome das crianças, né? É muito lamentável, é assim, bem... é de espancar mesmo a alma de qualquer pessoa um negócio desse, né? Aí está aqui Bernardo Cunha Machado, de cinco anos. Bernardo Pabst, Bernardo Pabst da Cunha, também de quatro anos. Enzo Marquezinho, Barbosa, de quatro anos. Larissa Maia Toldo, de sete anos. É uma coisa louca mesmo. Realmente, eu não sei qual é o problema desse camarada que entrou lá, mas também não justifica, enfim. Deve ter, no mínimo, uma patologia, porque não pode ser normal uma pessoa dessa, mas não justifica. Para mim, tinha que pegar a cadeia. E quero deixar claro aqui a minha posição, que muita gente é contra, né? Esse posicionamento, mas eu sou a favor da prisão de caráter perpétuo. Eu sei que a Constituição não permite, mas eu acho que isso é uma coisa que teria que mudar, né? Não sei nem se é uma cláusula pétrea na Constituição, mas, enfim. Meu posicionamento é que um cara desse não poderia sair nunca. Mesmo do ponto de vista penal. Não é do ponto de vista da saúde. Chega lá, não, ele não vai sair mais porque vai com um manicômio penal. E se o problema dele não tiver cura, então ele não sai mais. Não, não é dessa forma não. Penalmente falando, deveria ficar para o resto da vida lá. Esse é meu posicionamento. Mas vamos voltar aqui para o assunto. É só uma opinião minha, né? No momento em que escrevo, outras cinco crianças pequeninhas estavam internadas, também golpeadas pelo monstro, pelo demônio, pela vista fera que invadiu a creche. A simples tentativa de imaginar a dor dos pais das crianças massacradas já me é insuportável. Compreendo, concordo. Concordo mesmo. Sem dúvida, sem sombra de dúvida. Cantinho, bom pastor. Ele coloca aqui, né? Coloca aqui um pouco do salmo, um trecho aqui do, o principal trecho do salmo 23, né? Na Bíblia, salmo 23, Bíblia Protestante. E na Bíblia Católica é o salmo 22, se eu não me engano ali. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Então, como a gente vê aqui, coloca aqui, né? Uma parte. Essa parte aqui, ó. Vou falar um pouquinho desse negócio do salmo aqui. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não significa no sentido... Olha só que interessante. Porque essa questão, como eu falei aqui antes, tem ateus aí, né? Que se perguntam muito. Ah, Deus, e essa questão do mal e tal. Então, isso é uma coisa muito inaceitável. Eu vou falar disso daqui a pouco especificamente. Mas aqui eu quero apontar para o seguinte. Nada me faltará, a princípio, nesse salmo aqui. Não significa coisas. Ou seja, não é objetivo. O que é objetivo? É aquilo que é o que é para todo mundo. Por exemplo, aqui tem uma mesa. Qualquer pessoa que chegar aqui vê que isso aqui é uma mesa. Tá? Tem uma bíblia aqui. Tem uma... Tem um dicionário aqui. Tem outra bíblia aqui embaixo. Tem uma bíblia... Enfim. Tem umas coisas aqui que você constata. Junto com todo mundo, você enxerga, você toca, você escuta o barulho. Então, não é nesse sentido. Porque coisas materiais, pode se referir inclusive a riquezas, que é o modo como o salmão é usado por muitas pessoas. Mas não é exatamente isso. Quando o texto original... O original não, porque a gente não tem mais texto original, mas temos textos na língua original, ou mais próxima da original, porque o hebraico também tem certos períodos, né? Tipo, eu vou colocar... Aqui eu vou pegar a bíblia online. Isso aqui é a NVI. É uma tradução que eu gosto, mas em alguns pontos também ela deixa a desejar. Claro, não existe nenhuma tradução perfeita. Todas têm erros e acertos. Ainda que eu ande por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. Tua vale e teu cajado me protegem. Tua vale e teu cajado me protegem. Olha esse termo aqui. Aqui, me protegem. Olha a tradução aqui. O que é proteção? Proteção parece muito mais no sentido objetivo. Do mesmo jeito que a gente fez a crítica que agora há pouco do nada me faltará, que não é objetivo. É subjetivo porque se refere muito mais ao Deus que não falta ou ao pastor que não falta. Percebe? Então, se o teu cajado me protege... Tua vale e teu cajado me protegem. Pera aí, mas se me protegem, então nada vai acontecer comigo. E é uma questão material, circunstancial e objetiva. Não é isso? A palavra proteção se refere a questões muito mais objetivas. Não é assim, gente. Apesar de que o salvo está no Antigo Testamento e o Antigo Testamento tem essa visão. Porque salvação lá no Antigo Testamento não era a mesma ideia de salvação no Novo Testamento. Salvação no Antigo Testamento quer dizer muito mais a presença de Deus agindo em favor do povo dele. No que diz respeito a questões, conflitos, terrenos. No Novo Testamento não tem isso. Não existe isso. Ou seja, em outras palavras, em Jesus não existe isso. É uma questão muito mais subjetiva do que objetiva. Diferente do Antigo Testamento, que também tem sua questão subjetiva. Mas nesse ponto aqui, nessa tradução aqui que a gente está mostrando aqui, protegem. O termo proteção aí já é muito mais objetivo. Agora voltamos aqui para essa outra versão aqui. Se a gente for procurar aqui, tanto na Bíblia hebraica como nos próprios dicionários hebraicos, materiais de uma exegésia, incluindo tradução, a gente vai encontrar aqui a palavra na língua original, que provavelmente serve muito mais para essa questão aqui. Agora, se você quiser dizer bem assim, não, mas e se essa tradução consola não tiver errada também? Pode ser. Pode ser. Mas aí a gente pega a Bíblia na perspectiva que eu já coloquei aqui nesse canal e a gente pensa o seguinte, se a Bíblia, a história, é o registro da história, da revelação de Deus ao homem, então a revelação plena está lá em Jesus. Como nós falamos no começo aqui sobre o bom pastor. O bom pastor se refere a Deus e, se a gente pegar a Bíblia nessa perspectiva que eu coloquei aqui, Bíblia como o registro da história, da revelação de Deus, Deus se revelando. Então, você vê essa revelação plena na pessoa de Jesus Cristo. Não existe em Jesus Cristo você esperar que alguém te proteja de um bandido. Não existe. Não existe. Em Jesus é assim, se alguém te bateu num lado da face, vire o outro. Ah, mas as crianças são inocentes. Sim. As crianças são tão inocentes que, nesse sentido, desculpa falar, mas depois que aconteceu o que não deveria ter acontecido, mas aconteceu, infelizmente, o foco no que diz respeito à questão da fragilidade agora, são os pais e a família como um todo. E a sociedade que chora com o acontecido. Então, a gente volta para a questão da subjetividade. Pode pegar essa palavra aqui, consolação, como também você pode parar lá na pessoa de Jesus Cristo. Porque entra necessariamente na questão aqui de que, poxa, mas se há um Deus e a Bíblia diz que é o Deus bíblico, né? Digamos assim, e a Bíblia diz que ele é bom, mas como é que pode? Aqui mesmo, nesse canal, eu tenho um vídeo falando sobre essa questão da relação de Deus e o mal. Ora, nós concebemos o mal, bíblicamente falando, porque nós praticamente, entre aspas, assaltamos. Nós assaltamos. Deus, nós praticamente assaltamos, né? Deus, tomamos dele o conhecimento que ele não nos deu. Não é interessante isso? É interessante. A gente precisa lembrar disso sempre, mas às vezes a gente esquece. Vamos continuar aqui, ó. Não havia o Deus do Salmo 23. Havia. Na creche em Blumenau. Havia. Quando o matador desvelheu seus golpes em crianças, completamente indefesa. Sim, a gente sabe, mas havia. Só que a concepção do mal, como eu acabei de falar, nos é dada, na verdade, pelo, bíblicamente falando, porque se você colocou aqui o Salmo 23, então vamos conversar bíblicamente. Bíblicamente falando, nós só conhecemos o mal como conhecemos, e o bem como conhecemos, ou seja, mediante um conhecimento não autêntico, porque esse conhecimento só seria autêntico se Deus tivesse nos dado, mas Deus não deu. Foi por meio de uma rebeldia. Deus disse, não coma. E Adão foi lá e comeu, ou seja, Adão somos nós. Eu costumo sempre lembrar que Adão somos nós. Então, Deus estava morto naquele momento. Havia apenas a banalidade do mal que nos constitui, que nos assombra e que nos avulta no que há de mais vivo. Pois é, essa visão dele aqui, sendo ele um religioso ou não, não importa, mas é uma visão que coincide com um certo ateísmo. Sendo ele ou não ateísmo, eu não sei. Não sei, como eu falei no começo, não vou entrar nisso aqui, mas a visão dele condiz com um certo ateísmo. Vamos voltar para Gênesis 3, conhecimento do bem e do mal. Se nós roubamos de Deus o conhecimento do bem, então tudo que você consegue mesmo, sendo bom, a coisa, o conhecimento do bem, mas se você roubou, então é o mal. Então é por isso. Parece uma coisa assim, é doida de se falar, mas teológico, biblicamente, a gente pode ver dessa forma. O bem que eu faço não deixa de ser um mal diante de Deus. Agora, diante dos outros homens, ele vai ser bem. Se eu faço um bem para os homens, de homem para homem, de ser humano para ser humano, para ele, se for um bem de fato, vai ser um bem. Ainda que talvez para Deus não seja. A não ser que eu faça um bem a partir da mentalidade de Jesus Cristo. Aí é outra coisa. Mas se eu parar lá no Adão do Éden, o bem que eu adquiri ali, eu adquiri pelo conhecimento do bem. E se eu adquiri pelo conhecimento do bem, o conhecimento do bem foi adquirido mediante o roubo, mediante um, digamos assim, um assalto a Deus, nós tomamos por rebeldia, então esse meu bem vai ser sempre ruim diante de Deus. Exceto se eu o fizer a partir do Espírito de Cristo, a partir da mente de Cristo. Então o que falta, meu querido? É Jesus no coração, na subjetividade. E a gente não pode pensar que é... Então, se eu tenho Jesus, tudo vai dar certo para mim? Nada? Uma bala pode me achar ali fora, daqui a pouco. Um avião pode cair aqui do teto da minha casa, aqui em cima de mim e me matar. Mas se você estiver vendo esse vídeo, é porque não aconteceu. Não caiu ainda, não. Mas pode. Tendo eu Jesus ou não no meu coração. Porque é questão do coração. E a gente confunde muito. Então é por isso que a gente diz assim, que Deus conforte as famílias. Que Deus conforte as famílias. Consolo. Que Deus conforte os corações. Porque a missão de Jesus para cá para a terra é essa. Transformar corações. Então parece que o processo do consolo vem antes da tragédia acontecer. Na Bíblia, no Antigo Testamento mesmo, se eu não me engano, em profeta Isaías, está escrito, buscai a Deus enquanto se pode achar. Enquanto se pode encontrar. Leva isso. Aplica na subjetividade, na individualidade, na vida prática. Aplica para você ver. Quando a tragédia vem, parece que não dá para buscar a Deus. Só nos sobra desespero. E esse artigo aqui é a manifestação de um desespero. É a manifestação de um desespero. É a manifestação de um desespero. Porque não há segurança em Deus. Segurança existencial. Segurança espiritual. Então não estou dizendo que ele está tão desesperado quanto as famílias. E eu também estaria, porque eu também sou uma pessoa que não busco a Cristo como deveria buscar. Eu também estaria. Eu costumo dizer, inclusive tem vídeo aqui que eu digo, eu não sou cristão, porque ser cristão é ser como Cristo. O Evangelho de Jesus é a coisa mais radical, mais louca que existe na face da Terra. Então esse era o meu comentário nessa parte. Agora vamos aqui para o ateu, que aconteceu o seguinte, olha só. Esse rapaz aqui, esse rapazinho aqui, porque aqui é conteúdo somente para membro. Esse vídeo bem curto aqui que ele colocou, eu me deparei com ele e vi. Estava liberado para todo mundo. Depois ele pegou e colocou somente para membro. Quando eu voltei aqui para fazer o vídeo, não consegui mais acessar. Mas ele faz uma reclamação aqui, escreveu, aqui ó, quatro crianças são, Blumenau, está aqui ó. Aqui ele colocou aqui, né, colocou aqui de maneira disfarçada por causa da plataforma, né. Só que eu quero pegar aqui a essência da coisa, a essência da crítica dele é essa aqui, ó. Mais uma vez a realidade mascara a crença em deuses. Quatro crianças foram assassinadas em uma creche e nada ou ninguém a salvou. Pois bem, na mesma perspectiva que a gente estava criticando ali o artigo. Eu não estou dizendo que o artigo do cara lá é ruim, não, não é isso. Eu não estou dizendo que o rapaz aqui também é Antônio, parece o nome dele. Esse canal aqui é Antônio Miranda, é Teologia Reversa, está aqui ó. Antônio Miranda, Teologia Reversa. Pois é, ele é um ateu e ele faz muita chacota, inclusive com os crentes aqui, até tem muitos crentes, de certa forma, de um bom motivo, né. Mas o que eu quero questionar é essa questão aqui, ó. O que eu quero questionar é isso aqui. Mais uma vez, a realidade mascara a crença em deuses. O problema é que os ateus aqui no Brasil, eu acho que não só aqui, mas aqui no Brasil, eles tendem a fazer uma crítica aos crentes e eles andam na mesma perspectiva teológica dos crentes. Inclusive, eu até discuti sobre, aqui nesse vídeo eu discuti com um rapaz aqui, com alguém aqui, que o termo Teologia Reversa dele poderia se referir de um modo diferente, não no sentido que nós chamamos ontológico, se Deus existe ou se não existe. Percebe? Porque a ontologia que eu quero colocar aqui é no sentido da teoria das coisas que há, das coisas que existem. Ontos vem de ser, né. Alguns traduzem como ente, né. Ontos é o termo grego que designa ser. Aquilo que é, por participar do ser, do ser em si, né. Eu que sou um teísta, eu digo que o ser em si é Deus. Mas é uma linguagem teológica que pode ser, é, seria abastecida também pela filosofia, né. O ser, no sentido filosófico, é o ser em si. Uma unidade metafísica, digamos assim, que está fora da realidade. E isso você só concebe subjetivamente. Então, quando ele coloca aqui, a realidade mascara a crença em deuses, ele também está objetivando do mesmo jeito que o rapaz lá do artigo fez. E do mesmo jeito que os crentes querem objetivar crenças ou fé. A fé pode ser objetivada na prática. Mas crença permanece em discurso. Não se objetiva a crença. Ah, mas a vermelha abriu. Verdadeiramente. E é a partir daí que sai essa fraqueza dos cristãos de querer conectar a fé, dita cristã, com a ciência. Ah, aí vinde o Rodrigo Silva, teólogo e arqueólogo, e o Marcos de Berlim, né, que é amigo dele aí, que é um outro doutor também, um doutor em bioquímica, se eu não me engano, que ficam dizendo aí agora que a Terra tem seis mil anos e que pelo fato de terem encontrado o material tecido mole, né, eu não sei se foi bem tecido, é tecido numa condição de muito tempo, né, mas encontraram tecido mole aí num fêmur, dentro de um fêmur, de um T-Rex, né, um tiramostal Rex, aí eles falam, é, se tá mole é porque, né, a Bíblia tem razão e que a Terra tem só seis mil anos, sete mil anos, seis mil anos de idade. Primeiro que contar esses seis mil anos pela genealogia da Bíblia já não é do seguro, porque as genealogias não têm, nem do Antigo Testamento, nem do Novo Testamento, não têm compromisso com a cronologia. Eles têm compromisso com uma tradição teológico, religiosa, enfim. Então, mas é a partir daí que surge essa fraqueza. E é interessante que os caras são ateus e eles querem questionar tudo isso e colocam da mesma forma. Ah, Deus, se Deus é bom, então como é que fica essa questão? Pois é, apesar de ser uma questão compreensível, mas para o Deus da Bíblia não cabe. Porque ali não tá prometendo que o cidadão, que o cidadão dos céus, por ter tido um encontro com Deus, se é que teve mesmo, vai ter tudo, vai ter tudo de bom, tudo de, sabe? Isso é a teologia de prosperidade, não tem nada a ver, as coisas vão acontecer. Uma bala pode me alcançar ali se eu estiver pregando o Evangelho na rua. E uma bala pode não alcançar, talvez um ladrão que esteja saltando. Não tem a ver com isso. Não tem a ver com isso. E essa coisa de bem e mal, a gente tem que, eu, parto da Bíblia para resolver essa questão do bem e do mal. Você só conhece o bem porque você, na condição de Adão, usurpou o conhecimento do bem. Então, quando você usurpa uma coisa, essa coisa não é sua e passa a ser sua, ela passa a ser sua de maneira ilegítima. Não é autêntica. Então, o bem que nós conhecemos não é autêntico. É por isso que pelas obras não há salvação. Eu poderia criticar muito mais coisas aqui a partir disso, desse negócio que aconteceu. Agora, finalizando, eu queria, de qualquer modo, dizer que a minha oração aqui é para que Deus, realmente, em Jesus, que é para isso que Ele veio, console e conforte os corações. Agora, conforto a gente vai ter quando a gente busca Cristo antes da tragédia. Que é um erro que eu também cometo. Eu cometo esse erro. Buscar é a Cristo enquanto se pode achar. Porque depois da tragédia, ainda que se ache, requer tempo para construir uma relação a partir da fé com Jesus e não dá tempo. e a gente se desespera. O ateísmo desse rapaz aqui também é uma espécie. Ateísmo, para mim, também é desespero. Bom, pelo menos, o modo como muitos ateus se manifestam. Depois a gente tem que questionar o que é, de fato, ateísmo. Então, é isso aí. Que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe as famílias, as pessoas que perderam essas crianças. Que a gente não para de pensar nisso. Que Deus abençoe a todos. Obrigado.